A formação de uma cooperativa de motoboys em Caxias do Sul foi pauta nas últimas semanas entre o presidente do Legislativo Caxiense, vereador Zé D'Ambrós, e representantes da categoria dos trabalhadores, na pessoa de Odair José de Souza. A ideia do projeto é juntar os profissionais do ramo e oficializar a construção de uma categoria preparada para reivindicar direitos e cobrar respostas das autoridades diante dos objetivos dos trabalhadores. Visando segurança e capacitação de trabalhadores, além de qualidade no serviço prestado. Conforme Odair, a proposta visa aproximar o motoboy da comunidade devido ao leque de oportunidades e setores que vão estar disponíveis para ele e para os negócios caxienses. Essas ideias vêm com o foco de fomentar não só a parte do trabalho dos motoboys de forma mais eficiente, trazendo o motoboy para dentro da comunidade e orientando ele quanto às questões do trânsito, dos acidentes, que a gente precisa ganhar uma visibilidade hoje das pessoas de que o motoboy é útil, ele é necessário para a comunidade. Então é dessa forma que a gente vai conquistar a confiança das pessoas e vai ter um bom resultado. E menos preocupação para a família, que sabe que vai estar trabalhando no trânsito com consciência, se cuidando de uma forma geral. Então Odair, nos explica um pouquinho mais como que vai funcionar a proposta de um aplicativo, podemos dizer assim, como que vai funcionar. Nosso motoboy vai ter essa chance de escolher, ele vai poder trabalhar para duas plataformas ao mesmo tempo, como é que vai funcionar isso? Sim, nós viemos com uma ideia revolucionária para Caxias, que é de ter uma plataforma própria para trabalhar e operar dentro da cidade, beneficiando os motoboys. Isso não quer dizer que a minha ideia parte do princípio que a gente quer aniquilar os adversários, não. O que eu quero é que o motoboy tenha a opção de escolhas, que ele possa trabalhar para o A ou B, e que ele possa explorar as possibilidades de lucro, porque eu entendo que uma vez que tu não tem concorrência, as oportunidades elas ficam limitadas, entende? Então o que eu trago é uma proposta para um trabalho paralelo, e o motoboy não vai precisar ficar dependente somente dessa plataforma ou daquela plataforma. Eu tenho a proposta que o motoboy seja livre, para ele trabalhar da forma que ele achar melhor, ele pode ter um contrato de carteira assinada e ele pode dedicar parte do tempo dele a fazer uma renda extra, através da plataforma, da nossa plataforma ou de outra plataforma. O que eu estou sugerindo são opções, são leques de opções para que o motoboy seja melhor atendido, que ele tenha mais propostas atraentes, que ele possa escolher, entende? Essa é a proposta. Então a proposta de mercado é essa aí, é somar. E até mesmo aqueles que já têm empresas de teleentrega na cidade funcionando, têm empresas antigas, também não é a proposta, não é a concorrência. A proposta é aumentar a quantidade de oportunidades. Nós temos muitos motoboys hoje no mercado disponíveis, e que estão dependentes de um trabalho só. A ideia é o quê? É ampliar o leque. Essa é a minha ideia que eu estou sugerindo hoje, que eu estou propondo. Eu entendo que, na pandemia, além de gerar uma demanda alta de motoboys, também as pessoas tiveram que se reinventar. Uma vez que a pessoa perdeu o seu ponto físico, onde ele tinha o seu restaurante, a sua lancheria, as pessoas tiveram que se adaptar a um novo cenário. Então essas pessoas passaram a produzir os seus produtos em casa. E eles conseguiram fazer essas vendas dentro de plataformas, que é a tendência de mercado. Então o que eu trago? Da minha experiência, nesse tempo conversando com as pessoas, eu converso com muitas pessoas. Eu converso com os motoboys, converso com os comerciantes, e quando eu vou fazer uma coleta na casa de alguém que tem um comércio, que vende na plataforma e o motoboy vai buscar, eu sempre tenho esse interesse de questionar a pessoa, como que ela começou, de onde que surgiu a ideia. Então quase sempre a resposta é, eu tinha uma loja física, eu tinha um ponto comercial, mas devido à pandemia eu tive que me reinventar e eu resolvi trazer o meu comércio para dentro de casa. Então o que eu vejo hoje é uma oportunidade infinita de negócios e oportunidades e baixa de custos e mais benefícios, inclusive para essas pessoas. Essa pessoa que é pequenininha, que está começando agora, que está investindo e está acreditando, mas o recurso é pouco e o custo é muito alto. Então a proposta também vai beneficiar essas pessoas, uma vez que elas vão poder vender dentro da nossa plataforma local com um custo muito mais acessível do que elas já vêm pagando hoje. Essa é a minha proposta, é diminuir o custo e fomentar o lucro para o motoboy e dar mais opção de trabalho para o profissional ou motoboy. Repórter Alice Correa, redação leov.com.br